Oi amores, tudo bem com vocês? Está chegando a próxima aula da Comunidade Ateliê Expert e nessa aula você aprenderá a confeccionar essa linda lancheira escolar com esse designer super sofisticado e lindo e essa peça completa a coleção Volta às Aulas que já está com acesso imediato para todos os assinantes veja os detalhes da peça e na Comunidade Ateliê Expert é assim você faz a sua assinatura e já tem acesso a todo o conteúdo e é um curso completo onde você aprende desde a confecção da peça até a precificação porque a comunidade já conta com aulas de marketing, empreendedorismo, precificação, fotografia, gestão de tempo e muito mais e se você quer fazer parte hoje mesmo clique no link da descrição desse vídeo ou no botão saiba mais e venha que eu estou te esperando E aí E aí E aí Obrigado.